Música Meu nome é Yasmin, eu vou fazer 18 anos esse ano. Eu entrei no SESI no primeiro ano, eu tinha 7 anos. Aí, depois de um tempo, né, eu entrei no projeto aqui do SESI Música Clássica, que eu tava no terceiro ano e no dia que eu fiquei sabendo disso, eu tinha 8 anos. Veio uns amigos meus na época, falaram assim, Yasmin, nossa, ontem você faltou, mas tocaram Frozen aqui na escola, eles com um instrumento muito legal e eles abriram a vaga, né. Aí eu falei, nossa, eu queria muito participar. Aí minha mãe fez a inscrição, eu consegui participar, né, e tô até hoje aqui, né. Depois que eu conheci o violino, eu posso dizer que a minha vida mudou de certa forma, porque eu aprendi mais a prestar atenção nos mínimos detalhes da música. A minha audição melhorou bastante. Eu tenho a deficiência auditiva, uma perda auditiva, né, nos meus dois ouvidos. Quando eu fiz o exame auditivo, na parte da música, eu acertei tudo. Enquanto, tipo, nos outros quesitos, eu ainda tinha, né, uma coisa mais baixa, assim, né. E a música, ela melhorou muito a minha audição em relação a isso. Quando eu tô tocando uma música, eu já consigo mais ou menos identificar uma nota quando ela tá desafinada ou tá sendo tocada errada. Quando a minha mãe vinha me levar pras aulas de violino, a minha irmã vinha junto. E ela ficava ouvindo, né, eu tocar tanto, às vezes, em casa quanto aqui na escola. E ela ficou encantada com isso. Por conta disso, a minha irmã, ela também começou a gostar de violino também, gostar da música. Quando eu comecei a tocar, minhas primeiras notas eram bem desafinadas. Eu tocava pra minha avó e a minha avó achava lindo. A minha avó, ela é incrível, ela é uma mulher perfeita, assim. Toda vez que eu aprendo uma música nova, eu vou lá na casa dela, né, e eu toco pra ela. Fico ansiosa, animada logo pra terminar uma música, pra aprender logo a música. Porque eu quero ouvir ela falando assim, Nossa, minha filha, tá incrível, tá lindo, eu gosto. Isso me motiva a tocar mais vezes. Eu tenho um leve grau de autismo e o violino, quando eu comecei a fazer as aulas, eu era muito mais retraída, calada. Só que aí que eu comecei a ver as atividades em geral, né, que na música, tipo, um sempre vai precisar do outro. Quando eu tava tocando violino, né, eu comecei a me enturmar um pouco mais. Comecei a ficar mais solta, digamos. Eu parei de pensar que eu era a única que não encaixava. Comecei a ver isso e eu vi que eu não tava mais tão sozinha, assim. E a escola me ajudou bastante com isso.